Olá, meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém? Nesta manhã de segunda-feira, irei ler aqui a palavra do Senhor para a meditação dos vossos irmãos, que se encontra em Salmo 23, Salmo bastante conhecido, mas de grande poder para nossas vidas, de grandes exemplos para que nós vamos seguir, tomar posse desta palavra. A palavra em Salmo 23, bastante conhecido, que diz assim, o Senhor, salmista Davi, que diz assim, que tem por título, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor, salmista Davi descreve assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, olha aí, a confiança de Davi dizer que nada vai faltar, porque ele confiava, ele confia no Senhor, ele confiava no Senhor, ele tinha o Senhor como a sua providência, a certeza que nada ia lhe faltar, nós temos que ter essa certeza em nossas vidas, de que nada vai nos faltar, porque nós temos o Senhor, o nosso pastor, que nunca deixa faltar nada, por mais que a situação seja difícil, parece ser difícil em nossas vidas, mas o Senhor que está com seus olhos atentos a toda situação que se encontra aqui na terra, ele contempla a minha situação e a tua situação, mas ele espera o momento certo para entrar com providência, porque o nosso tempo, meu irmão, não é o tempo de Deus, nós temos que saber esperar o tempo de Deus, amém? E ainda diz assim, deitar-me faz em vez de espaço, é o que Davi diz, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, certamente que a bondade, olha aí, e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, a bondade e a misericórdia temos que estar caminhando junto, temos que estar caminhando junto, nós temos que pedir cada dia ao Senhor, misericórdia, bondade em nossos corações, porque Deus, ele não chamou para fazer assim diferença na terra, para ser meu amor, para levar palavras de alegria, palavras de esperança, por isso que o Senhor me chamou, te chamou, com propósito meus amados, então vamos tomar posse, que nada pode faltar em nossas vidas, por mais que a situação seja difícil, o Senhor está no controle da minha e da tua vida, amém? Que Deus te abençoe, que você medite nesse salmo, então me posse, e diz no seu coração, o Senhor é meu pastor, diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não vai faltar paz, não vai faltar alegria, não vai faltar amor, não vai faltar esperança para o teu lar, porque Deus está no controle, quando nada preocupa mais, da minha e da tua vida, em nome do Senhor Jesus, tome posse, desta palavra, amém? Segura e eficaz para todos os níveis de febre.